Eu também vou nessa canção Somos amigos E queremos divertir Nossos amigos Todo palanque vai subir Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Viver a vida Viajando nas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos Tudo que acontecer Fazer amigos Mais amigos pra valer Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês 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 Amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Viver a vida Viajando nas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos Tudo que acontecer Fazer amigos Mais amigos pra valer Somos amigos, amigos Do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos Do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos Do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos Do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigas de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigas de você Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de você Somos amigos, amigos do peito, amigos de você